Forquilinha recebeu uma visita ilustre diretamente dos céus, na avenida Professor Eurico Bach. Centenas de pessoas esperavam atentas à Esquadrilha da Fumaça. Enquanto a atração não chegava, crianças soltavam réplicas dos aviões ao vento. Os sete pilotos da Esquadrilha da Fumaça se apresentaram para um público de mais de 5 mil pessoas. O que não faltou foi adrenalina e emoção, para a alegria de quem veio prestigiar o evento. Eles somem no céu, mas surgem novamente surpreendendo todos. Manobras como velocidade zero, onde o avião voa até uma altura e dá um break nos motores, caindo em parafusos, parecendo que vai cair, fizeram alegria do público. Teve quem trouxe a família toda para assistir o espetáculo. Noivo e a minha filha. Primeira vez, na verdade, que eu venho, achei muito interessante, gostei bastante. Muito emocionante, muito interessante, muito legal. Gostei, achei muito bacana, achei muito legal mesmo. Nunca tinha visto, achei bem legal. Os cruzamentos levaram a galera ao delírio, com manobras exclusivas da Força Aérea Brasileira. Com máquinas afastadas por não mais que dois metros entre si, arrancaram gritos. A dona de casa, Edith Casagrande, destaca a emoção que sentiu. Gostei muito, valeu a pena. Foi até emocionante, até eu estava conversando com elas agora, assim, eu acho que um piloto, tenho orgulho de ser piloto, fazer o que eles fazem, né, muito bonito, muito bonito mesmo. Gostei muito, valeu a pena. 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 Tchau.